Um homem estava desiludido da vida, sentia-se traído pelos amigos, achava o seu trabalho muito chato e como ele ficava deprimido na época de Natal. Ele sentia uma profunda tristeza, até uma certa vontade de sumir, desaparecer e até morrer. E ele pegou um livro, foi até um parque, querendo ficar sozinho, precisando de solidão. Sentou-se debaixo da sombra de uma grande árvore, abriu seu livro, mas não conseguia ler. A depressão, o desânimo, a tristeza, lhe começou a chorar. Um homem chorando ali sozinho, lamentando a sua vida, lamentando a sua sorte, se sentindo a pessoa mais infeliz do mundo. Mas eis que, de repente, atrás dele, um menino, um menino com a respiração ofegante, suado, chegou perto dele. E aquele menino, com muita alegria, disse, olha o que eu encontrei. E o homem olhou na mão do menino e viu uma flor, talvez a flor mais horrível que ele já tinha visto em sua vida, com as pétalas caídas, murcha, seca, feia. Mas, ele deu um sorrisinho amarelo para o menino, pensando que assim ele iria embora. Mas, ao invés de um menino sair, sentou-se ao lado dele, todo feliz, colocou a flor perto do seu nariz e disse, sinta que perfume, olha que perfume delicioso. E aquele homem, que não estava a fim de cheirar flor nenhuma, ainda mais uma flor feia que nem aquela, quase morrendo, uma flor sem colorido, uma flor sem vida. Mas, ele entendeu que, se ele não cheirasse a flor, aquele menino jamais sairia dali. Então, ele estendeu a mão, trouxe a flor até o seu nariz, e disse, hum, que cheiro ótimo. E o menino disse, é sua. E ele não queria flor nenhuma. Mas, para o garoto ir embora, ele disse, muito obrigado. Era exatamente o que eu estava precisando. Ele pensou consigo mesmo. Estou com vontade de morrer, e vem esse menino me oferecer uma flor morta, sem perfume nenhum, sem beleza alguma. Realmente, hoje é o pior dia da minha vida. Mas, quando o homem, olhou nos olhos do menino, e pela primeira vez estava prestando atenção nele, descobriu, que o menino era cego. E o menino sorrindo. O homem, naquele momento, sentiu um remorso, uma dor. Aquele menino, aquele menino cego, tão feliz da vida, lhe oferecendo uma flor. E vendo sem ver, contemplando, sem poder enxergar, uma beleza que ele não estava vendo, ele que tinha olhos para ver. Não por causa da tristeza que ele já estava sentindo, mas, pelo inusitado daquela situação, ele começou a chorar. E sentiu o quanto estava sendo injusto com ele mesmo. E podia contemplar aquele sol, e o céu azul maravilhoso, e ver o verde das árvores, e do gramado, e o azul daquele lago, que podia ver, que podia ver o colorido da roupa, e podia contemplar outras pessoas no mundo, e ver quantas flores quisesse. Ele estava sendo injusto com o próprio Deus. E ele viu, pela primeira vez, o quanto estava sendo cego. E que aquele menino, mesmo sem enxergar, conseguiu ver a beleza da flor, a beleza da vida, e conseguiu ver, sentado ali, debaixo daquela árvore, um homem, um homem perfeito, que se julgava, a pessoa mais infeliz da terra, um homem, se devorando na autopiedade, um homem, tendo pena de si mesmo, aquele menino, tinha sido abençoado, com uma visão que ele não tinha. E através dos olhos daquela criança cega, ele finalmente entendeu, que o problema não era a vida, o problema não era o mundo, o problema não era a sua família, ou as pessoas no seu local de trabalho, o problema não era o seu serviço, o problema era ele mesmo. Ele viu, quando o menino saiu tateando mais uma vez, por aquele parque, e sentiu, como aquele menino, era diferente dele. Agora ele está prestando atenção, na vida, e naquele menino em particular. olhou a flor, que estava ainda na sua mão, e trouxe até o nariz, para sentir a sua fragrância. E ele começou a achar aquela rosa, tão bonita. E aí, ele olhou para o garoto, que gritou, E tirou outra flor, e saiu andando, procurando outra pessoa, quem sabe, outra pessoa que estava tão infeliz quanto ele. Saiu procurando pelo parque, alguém para oferecer aquela flor, e assim, mudar mais uma vida. Você que está ouvindo esta ilustração, você que está deprimido, deprimida, lamentando a sua sorte, o seu destino, com raiva de tudo, de todos, do seu trabalho, pensando em morrer, sumir, desaparecer, reclamando de tudo, julgando que a sua vida, é um fardo pesado. Saiba disso. Você, está se sentindo assim, e está em escuridão, porque falta Jesus, no teu coração. Jesus é a verdadeira, luz do mundo. E a pessoa que não tem Jesus, é como, uma pessoa que enxerga, mas não vê nada. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 8, está escrito, Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-vos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Não é verdade, que você está sendo injusto com Deus? Você não é testemunha, de que reclama sem motivo? Há tanta gente com problemas maiores do que o teu, e são pessoas extremamente felizes, e bem resolvidas. Continuando a leitura aqui do profeta Isaías, no versículo 10, Deus diz, Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim, não há salvador. Se você acredita que há outros deuses, você está em trevas, você está cego. Se você acredita que há outro salvador, além de Jesus Cristo, você está na escuridão total. Você tem olhos, mas não vê. Quando uma pessoa, começa a adorar ídolos, ou pratica pecados, estas coisas, cegam o ser humano, e a pessoa não consegue enxergar, a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. No livro ainda, do profeta Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 10, nós lemos o seguinte, apalpamos as paredes, apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros, somos como mortos, porque as nossas transgressões, se multiplicaram contra Deus, e os nossos pecados, testificam contra nós, porque as nossas transgressões, estão conosco, e conhecemos, as nossas iniquidades. Você tem que enxergar, ver de verdade, que Jesus Cristo nasceu, e veio a este mundo, para abrir os teus olhos, e para que você contemple, a verdadeira vida, eu quero ler, finalmente para você, profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1, até o 8, onde está escrito o seguinte, abra os teus olhos agora, para ver, e os teus ouvidos para ouvir, preste atenção, Deus diz, eis aqui, o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se comprasa a minha alma, puso o meu espírito sobre ele, juízo produzirá, entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça, a cana trilhada, não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade, produzirá o juízo, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra, o juízo, e as ilhas, aguardarão a sua doutrina, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e os estendeu, e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração, ao povo que nela está, e o espírito, aos que andam nela, eu, eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere, os que jazem em trevas, meu querido, minha querida, Jesus Cristo, é a luz do mundo, se você não está sendo feliz nesta vida, é porque você está em trevas, e se você não encontrou a felicidade, é porque você ainda, apalpando, 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 não viu Deus, se você agora, olhar diretamente, para Jesus Cristo pela fé, e recebê-lo como teu único, suficiente, e exclusivo Salvador, a luz irá brilhar, a tua vida vai resplandecer, e você será a pessoa mais feliz da terra. Amém.